Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta aqui em mais uma gameplay do nosso queridíssimo Pokémon SoulSilver. Então antes de começarmos a play, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Deixe aí o seu comentário, o que você acha da série ou o que você quer. Estamos na reta final, quase lá, tá quase acabando, faltam alguns videozinhos, mas deixa aí o que mais você quer ver aqui no canal. O que você quer ver eu me ferrando? Brincadeira, o que você quer ver eu jogando? Conta aí pra mim. E se não é inscrito, se inscreve aí e verifica se o sininho de notificações está ativo. Porque só assim você saberá quando chegam vídeos novos no canal ou quando eu estarei em live, beleza? Então lembrando que passamos a cidade de Peter, pegamos a 14ª Insígnia e agora vamos descer para o ginásio de Cinnabar. Vocês devem estar percebendo... Oxe, meu jogo está doido. Voltou? Voltou. Tá, vamos lá. Eu mexi nas configurações aqui porque eu achei que ele estava travando muito. Vamos ver se vai melhorar. Então pode ser que o vídeo esteja um pouco diferente pra vocês, tá? Vamos ver. Eu dei uma mexida em tudo aqui. Ah, não. Não preciso descer. O que tem aqui no canto? Nada? Não. Vamos por aqui. Vamos aqui no cantinho. Eu acho que aqui nessa rota, a rota de pallet não tem... Não tem batalha. Se eu não me engano, tá? Se eu não estiver enganado. Vamos descer aqui. Mentira, tem batalha sim. Vamos ver. É, aparentemente o jogo está mais... Eu estava com uma configuração... Ah, esqueci de recuperar os pokéons. Vamos usar a Extra Sensor. Eu estava com uma configuração que estava deixando o jogo lento. Então, tinha hora que eu entrava na cidade, eu estava reparando que a música estava... Estava mais baixa. Mais lenta. Eu falei, uai. Não me lembrava do jogo ser tão lento assim. E aí também... Tem um detalhe. Esse vídeo, né? Alguns desses vídeos, eu não lembro a partir de qual episódio. Mas eu gravei depois que eu precisei formatar o PC. Então, provavelmente eu desconfigurei algumas coisinhas sem querer. Vamos lá. Vamos dar um Extra Sensor aqui. Eu não quero usar o Flamethrower. Vou usar o Flamethrower em último caso. Não há necessidade. Vamos ver. Estamos indo bem. E você? O que você está achando dessa série que está quase acabando? Você está gostando? Não está. Quer ver eu jogar outros jogos da série Pokémon? Fala aí qual jogo você quer da série Pokémon que eu jogo. Eu tenho algumas opções. E não se esqueça, tá, gente? No final desse vídeo também, eu deixarei linkado a série de Pokémon Legends. Por que tanto foco na série de Pokémon Legends? Porque eu pretendo acabar ela. Eu fiquei um tempo sem fazer live devido a alguns problemas pessoais. Eu não finalizei a série. Mas para não ficar cansativo em trazer esses episódios em série, eu vou trazer eles gravados em vídeo. E aí em série eu trago outros joguinhos. Vamos dar um Payback aqui. Payback é bom só quando um Pokémon é lento. E dá um dano considerável. Mas no nosso caso aqui, ele foi útil. Beleza. Ninetales derrubou a Jinx. E o próximo Pokémon dele é um Electabuzz. Eu vou permanecer. Só que eu vou usar acho que o Flamethrower. Porque esse bicho aí é traiçoeiro. E eu não vou ficar correndo riscos. Opa. A minha água vindo junto com o Porta H. É... Porta Cop. Derrubamos aqui o Electabuzz. Ele vai vir com o Magmar. Aqui que a gente faz. A gente põe o Feraligator. O Feraligator dá conta de derrubar esse Pokémonzinho. Uou. Paran... E caiu aí. Mais um Pokémon. Foi pra vala. Deixou a Feraligator foi com o 62. Finalizamos mais uma batalha. Vamos descer mais um pouco. Acho que aqui pro lado não tem nada, né? E aqui? Aqui tem uma batalha. Opa! Vou batalhar contigo. Cara, meu jogo tava muito lento. Aí me complicou. Mas eu vou tentar. Vamos dar um Wisp. Porque aí eu diminuo um pouco do ataque dano físico dele, né? E ele vai ficar tomando dano. O duro que é a Nine Tails, ela não tem, né? Muito ataque. Muito... Muita defesa. Se fosse uma especial defesa, beleza. Esqueci, eu achei que no último vídeo eu tinha... Como é que fala? Eu tinha recuperado os Pokémons? Nem lembrei. Ah, menino. Aguenta aí. Ele vai queimar. Eu acho que eu derrubo ele agora. Vamos derrubar. Show one. Eu jogo Pokémon Soul Silver, me lembra. Porque poucos sabem. Mas eu escrevo, né? E eu tenho uma história baseada na região de Jotô. Eu acho que eu cheguei na metade dela. Eu não finalizei. Uma história inédita, né? Baseada em Pokémon. Muito legal. Eu gostei muito de escrever ela. Eu parei, né? Eu deveria retomar até. E se vocês quiserem ver... Fala aí que um dia eu faço vídeo falando dessa história. Um dia eu mostro pra vocês. Quem sabe? Quem sabe? Eu coloco na Amazon. Com e-book. Era um livrinho legal, sabe? A história era boa. Não era tão infantilizada, tá? Era uma história um pouco mais... Não, obviamente não era... Adulta, né? Do ponto que... Violenta, né? Mas ela era mais... Um pouco mais... É... Adulta, né? Ah... Vamos trocar? Vou pôr o Feraligater. Tá, vamos pôr o Feraligater. Porque... Eu já tô sem PP de alguns. Se vir em Pokémon que não dá pra usar, tá aqui. Dark, eu vou me ferrar. Vamos lá. Que bom. A hora que eu ponho o Feraligater, vem um Pokémon do quê? Do tipo planta e venenoso. Dá um Ice Fang. Vamos dar um Ice Fang. E é, Pokémon do tipo planta é super efetivo, né? Foi. Duas vezes o dano. Derrubamos. E qual vai ser o próximo? Vai ser um Starmie. Um Starmie, beleza. Eu dou um Crunch. Se ela não for mais rápida. E aí, derrubamos... Um Pokémonzinho, né? Show. Vamos aqui pro canto. Não tem nada. Então vamos descer reto. Que provavelmente é aqui. Opa! Olha. Vem uma música mó emocionante. Porque... Ah, o Ratatá! Vamos ver aqui o que que tem aqui. A casa do Red. Tá. Ela tá preocupada porque o Red sumiu. É assim, mano. É assim, mãe. Os... Os filhos no mundo do Pokémon, depois que eles começam a virar treinadores, eles abandonam os lares e nunca mais voltam. Vamos aqui na casa do Blue. Beleza. Não dá nada. É aqui. Tá. Aqui não tem nada. Vamos descer, então. Vamos falar com o nosso queridíssimo Professor Carvalho. Está aqui. Opa! Desce! Desce! Fechou. Professor, será que tem como eu recuperar meus pokémons aqui? Tá. Eu queria que ele visse a outra. Obrigado. Me dando dicas. Tá. Nada. Tá. Vamos descer assim mesmo, vai. Não tá brigando ali, não. Vocês dão alguma coisa? Nada, não, não. Não quero foto, não. Tá. Vamos descer, então. Vamos aí. Vamos pra Sinabar, então. Sinabar, tá ali embaixo. Vamos descer. Ah, pera. Antes que eu me esqueça. Meu repel tá acabando. Preciso comprar, hein. Oh, o Seal. E o Seal caiu. Por quê? Por que que ele caiu? Porque nós vamos usar um Crunch aqui. Para já derrubá-lo. Jilgong. Jilgong é uma maravilha, né? Vamos ficar aqui de novo. Tava vendo aqui. Eu achei que tinha recebido mensagem. Recebido. Dá um Fight. E um Crunch também. Dar um Crunch para derrubar. Ah, mentira. Que ele aguentou. Usou Brine ainda. Aí a gente usa um Strength, né? Derrubado uma vez. E caiu. Fechou. Vamos descer aqui. O cara aqui com 30 Magikarp. Certeza. Certeza. Fica vendo. Quebrou a cara. Não. Vamos dar um Crunch, vai. Eu lembro que a animação do Pokémon Stadium do Crunch. A do Bite. Ela fazia uma mordida assim. E a do Crunch era uma mordida assim e assim. Aí ele fazia na vertical e na horizontal. Eu achava mó legal. Que aí você tinha... Você entendia que o ataque era mais forte. Aí, Pokémon Stadium. Tinha que ter um esquema. Dos EHMs. Que eu acho que eles vacilavam. É que depois que você fez a primeira vez a animação. Não precisava fazer de novo. Acho que demora muito. Perde muito tempo. É que nem a animação do Strength. Depois que você usa ela uma vez. Você não precisa usar ela de novo. Já usou. Então, segue o baile. Você consegue empurrar. Desde que você fique naquele cenário. Você consegue empurrar as pedras. Espiral. Tá. Dá mais Fang. Vai cair. Vai vir um outro Pokémon voador. Um Pijote. Um Pijote. Pijote. Tá. Não foi um Pijote. Mas foi um Pijote. É. Dá mais uma família. E aí. Vamos de Ice Fang. Fechou. Conseguimos aqui. 895. Ah, lembrando que eu não capturei o Ho-Ho ainda. Vou deixar isso para depois. Corsola. Tá. Tá. Deixa eu pensar o que eu posso usar nele. Se eu usar o Waterfall. Porque ele é água e rock, né? Será que dá dano normal? Dá dano normal. Foi. Yes! Outro Corsola. Vamos de Corsola hoje o dia inteiro. Tá aí um Pokémon que eu não achava legal. Não. Nunca me apeteceu muito ele, não. 63. Esse Super Power, o que ele é? Ele é... Spite. Ah, não. Mas diminui o ataque e a defesa. Beleza. Outro Corsola. Fala uma novidade. É o mesmo treinador do Magikarp. É que ele cansou do Magikarp e falou assim. Agora vou só de Corsola. Tá. Qual que vai ser o último? Engraçado, né? No Pokémon Sun Moon, Corsola tem outra tipagem. Acho que ele é água e fantasma. E ele evolui. Se eu não me engano, ele evolui. Tá. Pokémon Sword e Shield, né? Não é Sun Moon. Estou viajando mais ou menos. Então aí finalizamos mais um. Para onde vamos? Vamos para baixo. Para. Ariba é cima. Não lembro como é que fala para baixo. Vai, vamos lá. Rapaz. Mas tinha necessidade de ter tanta ilha na descida? Tudo isso de ilha? Vamos lá. Um Pokémon. Aê. Aí me vem um Azumarill que tem a defesa especial. Defesa do inferno. Tenha dó, viu? Vamos lá. Crunch. Não vai derrubar. Provavelmente não vai derrubar. Ah, eu falei. Olha o Pokémon infernal. Ai, ai. Vamos lá. Vamos nessa. Fechou. Derrubamos. Vamos descer mais um pouquinho. Não. Aqui esse cara não quer. Aqui tem. Gente, isso aqui. Não tem um item. Brincadeira, né? Vamos descer que esse cara aqui, esse nadador, tem. Aê. Tem um cara ali com 60 Magikarp também, que tá ali no canto esquerdo. Ah, você eu derrubo com o Crunch. Mas eu não sei se eu vou usar o Crunch ou o Strength. Vamos de Crunch, vai. Tem um Poker Center lá embaixo. Porque tem o detalhe, né? Mas eu vou deixar pra hora que descermos. Ah. Amentou, né? O Strength, vai. Vamos gastar o Crunch. Precisa gastar mesmo. Um 15, 14. Agora 13, né? Fechou. Nossa, só um Pokémon carniça também, hein? Eu reparei que na segunda e na primeira geração, eu não usei nenhum Pokémon do tipo planta. Acho que eu não gosto muito, né? Parabéns. Era isso mesmo que a gente queria. Que você não derrubasse. Parabéns. 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 Vamos aqui pra esse canto. Vamos falar com esse cara dos 60 Magikarp. Eu sou tão traumatizado com isso. Agora eu tô pagando minha língua. Vamos lá. Crunch. Parabéns. Que mentira. Ele não me deixou envenenado. Tenha dó. Que bicho infernal. Parabéns. Ah, eu não vou gastar. Tô com preguiça. Eu nem comprei, acho que foi no Rio. Acho que eu gastei no... Nossa Senhora. Parará, pá, parará, rá. Vou ter que usar, acho que... Vou ter que ver se eu tenho o Full Restore, alguma coisa. Senão eu vou acabar morrendo e ainda tem mais espaço, tem mais coisa ali embaixo. Como assim? Não faz sentido nenhum. Derruba, vai. Fechou, peraí. Não, tem que trocar, né? Não tem jeito, não. Papapapará. Ai. Vamos tentar o Dragon Rush, né? Caiu, hein? Show. Caiu mesmo. Papapapará. Papapará. Papapará. Ô, mãe. Fala que você comprou uns itens aí. Obrigado. Mulher simpática, né? Vamos indo na bolsa. E... Ah, eu tenho os quatro filhos aí. Vamos lá. Ah, não vou recuperar o... Não, não. Depois eu recupero. Ô, o negócio tá aqui embaixo. Não acabou o Repel, não, né? Tinha um cara escondido ali. Eu tava há duas anos, fiquei olhando, falei, vai. Era uma pedra? Não tinha outro Pokémon pra você ter, né? Dá um Strange, vai. E rezar pra cair. Rezar pra cair. Foi. 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 Uh! Show. Alegria do cara, porque derrubou um Pokémon. Cabotops. Cabotops vai se sussa, né? Tenho certeza que ele vai cair de primeira. Não vai nada. Não vai porque eu errei o ataque, né? Vou dar um Crunch, vai rezar. Show, 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 show. Tá. Tá. Tem duas batalhas, né? Essa daqui é a que tá ali do lado. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Golduck, Golduck dá pra ir com o Crunch. Eu não lembro se ele é psíquico. O Crunch tá acabando. Show, caiu. Mas na hora que ele chegar no 64, eu posso trocar. Não preciso ficar com ele agora. A gente só fica com ele agora pra derrubar esse. E aí eu ponho o Dragonite na frente. Porque aí o Dragonite tá no 60. Eu dou uma upada nele. Porque ele ficar... Ah, pra acompanhar os outros Pokémons. Pra ir acompanhando os outros Pokémons. Ah. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos com o Dragonite pra cá. Ir aqui pra esse canto. E fazer, acho que é a última batalha dessa rota. Porque ali embaixo já é a Ilha de Cinnabar. Show. Vamos lá, Dun-Dun. E ataque. A última batalha vai ter uns 4 Pokémons. para enfrentar. Para enfrentar. Outro Pokémon. Outro Dom-Dun. Outro Pokémon. Outro Dum-Dum. Um drill. Fui mandar uma mensagem pra mulher enquanto o pokémon tava caindo e aí o que o google fez o google pegou e entrou no meio do áudio Derrubamos então o do drill E aí agora vamos... Ô jogo, o que foi isso? Do nada deu uma acelerada ali Aqui pra cá tem alguma coisa... Ah, tem alguma coisa ali, o que é que ela lê? Se tem uma menina ali, tem coisa aqui embaixo hein Ó o jogo tá dando uma lagada aqui, eu não sei porquê Acho que ele tá falando assim... Tá acabando o vídeo cara, tá acabando o vídeo E aí o que que a gente vai fazer... Boa... Era isso mesmo que eu precisava que o Alter Boost pegasse no Dragonite, só faltava ficar confuso Caiu Beleza Fechou, vamos... Você vai andar normal? Obrigado Ah, não é aqui É pra cá E vamos descer aqui então Chegando na Ilha de Sinabar, como vocês podem ver Não tem mais nada aqui, por quê? Porque o ginásio não fica mais na Ilha de Sinabar Houve uma erupção, né? E o ginásio, ele foi pra Seafoal Islands, que é onde a gente captura o Articuno Tá? Aí... Provavelmente eu vou fazer dois ginásios no próximo vídeo A hora que terminarmos o ginásio 8, a gente vai explorar algumas coisinhas aqui nessa região Antes de irmos para o MT Silver, tá? Bom, agora, o que nós temos que fazer? Falar com o Gary, né? Ou o Blue Depende da... Do que você gosta... Como você gosta de chamá-lo Aí... Ele fala, né? Que depois que o vulcão... Que sofreu a erupção do vulcão A ilha só ficou Pokémon Center, né? E aí ele fala que depois que eu tiver... As sete insígnias Eu vou batalhar com ele Tá, eu acho... Que o ginásio, ele tá pra cá, né? Ele tá bem aqui pra baixo Por quê? Isso aqui a gente só consegue esse... Esse Rock Climb A gente só consegue utilizar ele depois de pegar a oitava insígnia, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar o vídeo por aqui Num próximo vídeo, eu vou pegar essa rota 20 até a Seafoal Islands É onde a gente vai, né? Capturar, não Onde vamos batalhar com o Blaine, tá? E posteriormente, mais pra frente, a gente vai pegar o nosso Articuno, beleza? Então pessoal, não esqueça de deixar o seu gostei Que ajuda muito na divulgação do canal Deixa o seu comentário aí o que você acha desse vídeo O que você quer para os próximos vídeos Quais outros jogos você quer Se você gosta de Pokémon, quais outros jogos de Pokémon você quer aqui Verifica porque aqui eu vou deixar alguns cards, né? Da nossa série de Pokémon Legends Para você acompanhar, porque logo estaremos repostando Repostando, não Estaremos postando os vídeos novos que eu vou gravar por esses dias Da continuação, né? E também eu vou deixar um link de um vídeo de Mega Man Battle Network Que é uma série que a gente está fazendo muito legal Vale muito a pena Vai lá e dá uma conferida que ajuda demais Beleza? Então pessoal, um grande abraço a todos vocês Falou! E até o nosso próximo vídeo Fui!